Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a novidade do Credicard Zero. Credicard Zero passa a ser Credicard Zero Platinum. Senuidade, vários benefícios, mudou tudo. E é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o Credicard Zero virou o Credicard Zero Platinum. Este que vocês estão vendo na tela do vídeo. O que muda a partir de agora então no Credicard Zero? Não muda nada referente ao programa da Credicard sobre anuidade. Você não vai pagar nada por isso. Portanto, o Credicard Zero passa a ter benefícios superiores ao atual o Internacional. Hoje ele era o que? Credicard Zero, este que vocês estão vendo na tela do vídeo. Internacional, passa a ser então Credicard Zero Platinum. No caso, o Credicard Mastercard com a variante Internacional, você só tinha benefícios, na verdade, o Surpreenda, comprar um, ganhar outro e também os benefícios de viagem Internacional. Agora, com o Platinum, você passa a ter vários benefícios. Pois é um cartão superior. Ele está apenas um degrau, ou podemos dizer, um nível abaixo do Mastercard Black superior. Portanto, o Platinum agora, Credicard Zero, acompanha os seguintes benefícios. Concierge Mastercard Platinum. Master Seguro de Automóveis. Veículos alugados protegidos. Serviço de Assistência de Viagem. Master Assist Plus. Master Global Service. Programa Isenção de Rolha em mais de 100 restaurantes. Mastercard Surpreenda. Master Prize Cities. Airport Concierge. Portanto, estes são alguns dos benefícios do seu novo cartão agora, Credicard Zero, que virou o Credicard Zero Platinum. Então, você está aí com um belo de um cartão, desfrutando de vários benefícios, tá certo? Então, se você for viajar aí, você tem várias garantias de viagem através do seu cartão Mastercard Platinum, tá certo? E todos os benefícios que eu falei pra você, coberturas, você tem que clicar no link que eu vou deixar embaixo do vídeo, caso você queira fazer uma viagem, pedir uma cobertura, tem aí os benefícios pra você acessar, tá bom? Sempre clicando nos links aí, oficiais da Mastercard, tá bom? Então, este foi o vídeo de hoje referente à mudança. Agora, deu um upgrade, né? Vamos dizer que foi um upgrade do cartão internacional para o cartão Platinum, sem anuidade, totalmente de graça, totalmente gratuito pela Credicard do grupo Itaú Unibanco, tá ok? Gente, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Vamos para os abraços, então. Leonardo Riz, um grande abraço. Yasmini Pereira, um grande abraço pra você também. Alain Guimarães, um grande abraço. Leomar Gomes, um grande abraço pra você também. Ademir Santos, um grande abraço. Cândido Sales da Bahia, ô maravilha, eu adoro a Bahia. Um grande abraço pra todos vocês também, tá bom? Carlão de Varginha, um grande abraço pra você também, meu amigo. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desta novidade do Credicard Zero para o Credicard Platinum, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. É só lembrando que este vídeo também tem informações da assessoria de imprensa do Itaú Unibanco, tá bom? Portanto, as informações são totalmente verídicas. Um grande abraço pra todos vocês. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.